Na genética não está lá tudo, mas está havendo muita coisa, incluindo coisas que, neste momento, a ciência ainda não sabe, mas que o dia vai saber. Estão lá probabilidades, estão lá possíveis evoluções e isso pode determinar os nossos comportamentos, pode determinar o tratamento, na minha opinião vai ser um complemento de fazer um meio diagnóstico morto, com a mesma facilidade como que hoje nós fazemos uma análise clínica convencional, ou fazemos um RAI-X, um RME, vamos fazer, já é hoje corrente, os testes néticos são correntes, mas no futuro, com o sinoma completo, vamos fazer é uma pergunta das questões colocadas à base de dados e o nosso médico vai fazer isto, com a nossa autorização, porque nós, se fizermos nós isso, enfim, há problemas terríveis, que é que nós sabemos de capacidade que nós temos de interpretar aquilo, os netos e ciências são precisos, são necessários e, além deles, os médicos, porque eles são quem, na primeira fila, estão quando o paciente tem qualquer problema, são as que estão à nossa frente, são tantas questões que vamos aqui tratar, isto tem muitas ramificações, isto pode ser, pode ser muito mais complicado do que eu estou a dizer, podemos entrar noutros domínios, que não é tão ficção científica como editar o genoma, que é a possibilidade que hoje já não é tão ficção científica assim, há um caso do médico chinês que reclama que é feito isso, e depois a questão é, podem-se fazer modificações que têm implicações no futuro de toda uma linha de descendência, mas que tipo de modificações, com certeza se houveram defeito, podem-se dizer que a mãe, os pais, quererão ver o defeito de tratado, mas se for melhoria, se for ter olhos azuis, ou, se é que isso é melhoria, não sei, ou ter mais inteligência, ou ter, será que isso vai ser permitido, até que ponto, digamos, as nossas leis vão ter de mudar para lidar com estas questões novas? O livro está dividido em duas partes, como podem ver, uma escrita pela doutora Luísa Santos, que diz respeito à parte científica ou clínica, e outra diz, já lá vamos, eu vou já ao veterinomésico, e outra que é a genética humana olhar de um jurista, e portanto, eu termino a minha intervenção com o veterinomésico, por uma razão muito simples, é que o livro começa com o veterinomésico, e hoje é o dia de interação da poesia, algumas já terão ouvido dizer, e de modo que o veterinomésico tem uma ligação forte a Coimbra, ele está sepultado em Coimbra, o dedo dos Açores, o dedo dos Açores, o dedo dos Açores, mas passou aqui a sua juventude, liceu e a universidade, e tem uma ligação muito forte à sociedade, de modo que ele escreveu à família o desejo de ficar sepultado em Coimbra, quando está, foi postado uma homenagem até há poucos dias, e ele tem um livro, que foi o último que escreveu, a limitidade de poesia, que é dedicado ao seu grande amigo, e biólogo, e cientista, Aurelio Quintanilha, o pai do Alexandre Quintanilha, e nesse livro tem, é muito influenciada a poesia pela moderna ciência, incluída a genética. O livro é dos anos 70, eu vou ler um só poema, Estou assim, infeliz e evolúvel, porque a minha alma guarda uma ordem diversa de pulsões celulares ao longo do seu eixo. Cifra-me quem saiba, que dispersa com o nome da ADN aqui na cruzadeira. Nerva, pavor, fonte renal de rijo, cor dos meus olhos, estatura, gosto, quanto me importa, oh Deus, quanto me aflige, tudo o ADN inscreve no meu gosto. Entendo que os cientistas têm a obrigação de colocar a ciência ao serviço da sociedade, fazendo propostas de lei, fazendo propostas de regulamentação, portanto, colocando os seus conhecimentos ao serviço de todos. Penso que aqueles que guardam para si os conhecimentos, e que não tentam melhorar a sociedade e o mundo, não sobra verdadeiros científicos. Portanto, a senhora professora de Luísa Santos tem tido essa característica, ou no âmbito da Comissão Bioética da Ciência de Genética Humana, onde participou na revelação de parceiros, por exemplo, no que se refere, no que a mim mais me desrespeito, sobre as investigações de paternidade privadas em Portugal, por exemplo, e noutras áreas múltiplas, e portanto gostava de referir esse aspecto. Quanto ao livro, portanto, eu este livro, eu gostei muito de o ler. Eu entendo que a melhor apresentação do livro, há quem às vezes tende a não fazer assim, mas entendo que a melhor apresentação do livro é que as pessoas que não levem o livro fiquem a conhecer o que é que o livro diz. Portanto, mais do que darmos a nossa opinião, concordarmos ou discordarmos, aliás, eu não vejo, pelo menos pessoalmente, discordâncias com o que é que está escrito neste livro, mas é que quem nos está a ouvir possa saber exatamente o que é que o livro está a ouvir. E portanto, este livro, quanto a mim, muito bem escrito, muito bem escrito. Aliás, eu não conheço um livro que consiga, em cerca de 150 páginas, resumir de uma forma muito cuidadosa aquilo que, por um lado, foi toda a evolução científica na área da genética, e, por outro lado, tudo aquilo que é legislação, normas, pareceres, de uma forma que é acessível a todos. Portanto, ou seja, nós conseguimos neste livro ter tudo isto. Refere a importância da genética também na área da investigação criminal e na área da identificação civil, as investigações de paternidade, por exemplo, a identificação de criminosos, o ADN utilizado com fins de identificação de cadáveres em desastres de massa, que, simplesmente, no nosso país, nos últimos anos, tem sido uma realidade muito presente. É evidente que esta questão, digamos, do interesse da genómica no estabelecimento de uma previsão do risco que nós temos de ter determinadas doenças, é evidente que é interessante para todos nós, mas também é muito interessante para a indústria farmacêutica e também é uma preocupação que, digamos, muito clara no livro, que a indústria farmacêutica se possa apropriar, de alguma forma, desta informação que é de todos nós, não é? Portanto, todos nós temos que beneficiar dela e não pode estar restrita a alguns. A edição dos gênios capara. A terapia gênica já vem dos anos 90, o primeiro ensaio clínico é de 1990, e tem vindo a evoluir ao longo dos anos. E a verdade é que nós já manipulávamos, já tínhamos capacidade para manipular o nosso género. Agora é muito preciso. A questão é essa. Tornámos-nos um bocadinho mais precisos. Mas ainda não é totalmente preciso. Mas é um bocadinho mais preciso do que era até aqui. E a questão que se põe, neste momento, por questões legais, como vamos discutir a seguir, e questões éticas, não é considerado aceitável a manipulação da linha germinativa. Ou seja, não podemos fazer modificações que sejam transmitidas à descendência. Podemos fazer modificações em qualquer célula somática, com o auxílio de vírus, com o auxílio desta tecnologia de edição de genes da CRISPR-Cas9, mas, em princípio, nós não podemos fazer alterações que vão ser transmitidas aos nossos filhos. curatórias na edição do genoma hereditário. E não é dói, não é resíduo. E o genoma pode ser transmitido. Pronto. E está assinado pelas pessoas que mais importância têm de na área, que é o Feng Zhang, a Emmanuel Chak-Cantier e a Jennifer Duzan. E os dois finesses também, o meu e o outro. Assinado também. Muito bem. Temos problemas neste momento. O que é que se pode fazer de edição e o que é que não se pode fazer? Ou antes, o poder pode perguntar o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer? Analisa-se, no fundo, as dificuldades de uma potencial adaptação do nosso Sistema Nacional de Saúde à lógica da medicina personalizada, ou seja, de uma medicina que seja adaptada ao genótipo de cada um de nós. Ainda mais, porque, de facto, nós, em termos de informatização dos nossos sistemas de saúde, como a professora Elisa Santos Agupert, não temos sido exatamente brilhantes. Ou seja, é um aspecto que tem falhado no nosso Sistema de Saúde. Aliás, não só no Sistema de Saúde, também no Sistema Jurídico, também. Enfim, também tem havido dificuldades. O que, ao mesmo tempo, é um bocado estranho que nós temos empresas de alto nível a trabalhar na área da informática, mas que, aparentemente, não têm conseguido, digamos, implementar bons sistemas ao nível do nosso Sistema de Saúde. Eu, de tempo, no Hospital de Santa Maria, como diretor de um serviço, aparecerem várias pessoas de várias firmas diferentes oferecerem-se para fazer a informatização no Hospital de Santa Maria. Portanto, a primeira coisa que devia haver era homogeneidade. E nem sequer isso foi... E, portanto, cada administrador, cada hospital, cada centro de saúde fez as coisas à sua moda. Eu já nem quero dizer com vantagens específicas, já quero tentar deixar isso de lado, embora não deixe ótens, mas, de facto, já vou tirando isso de coisa, mas, de facto, provavelmente o mais simpático, o que tinha o menos de 5 cêntimos de preço, de coisas do género, e nunca se lembrar o que é que está tudo articulado. Que é uma coisa que me faz uma enorme confusão, é que o Sistema de Saúde, portanto, a informatização do Serviço Nacional de Saúde, funciona por zonas, quer dizer, isto funciona neste hospital, mas se mudar... Se eu puder um pouco ao algarço, não se rame que nós somos. Portanto, é uma coisa que quer dizer que é de tal maneira, e é perfeitamente anodóptica, que eu acho que a primeira coisa que se deviam fazer as pessoas que estão ligadas a isto, era conseguir esta ligação. Mas não tinha... Talvez a Missa de Saúde devia haver um cheiro. Portanto, o que eu digo é que não é, de facto, e, por outro lado, acho que o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, tem tantos, tantos problemas de se meter a esta nova aventura, sem resolver coisas básicas, acho que é uma coisa insensável aí. O professor André Dias Pareira começa por referir aqui a questão, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, a origem, organizações internacionais e documentos fundamentais, depois faz uma resenha muito completa, eu, aliás, acho que quem se quiser dedicar a este tema, sob o ponto de vista jurídico, tem aqui tudo. Tem aqui todos os diplomas internacionais e nacionais sobre esta matéria, portanto, pode ter isto à cabeceira e consultar, até sob o ponto de vista profissional, ir buscar tudo aquilo que entender, porque faz aqui uma resenha sobre tudo aquilo que vem das Nações Unidas, sobre aquilo que foi aprovado pela Unesco, aquilo que foram recomendações, declarações da Associação Médica Mundial, do Conselho da Europa, eu não vos vou estar a ler, porque isto está muito bem explícito. Fala-nos depois sobre um tema que a mim é muito caro, que é a questão dos biobancos e das bases de dados de perfis da ADN. Penso, seguramente as pessoas que aqui estão sabem que, também com a contribuição muito relevante, o professor André Dias Pareira foi criada em Portugal uma base de dados de perfis da ADN, que está assediada aqui em Goimbra, na sede do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, e o professor André Dias Pareira viu-o aqui muito claramente, o modelo escolhido para Portugal foi um modelo muito restritivo. Há poucos perfis. Sim, nós trabalhamos numa doença em particular, que aliás a professora Luísa também refera no texto, que é a doença de Machado de Josef. E a doença de Machado de Josef é uma doença genética, é rara, mas a verdade é que tem prevalência elevada em certas regiões do nosso país. E portanto é um candidato de eleição para a terapia gênica, e em particular também para a edição de genes. e nós estamos a trabalhar nas várias vertentes da terapia gênica para a doença de Machado de Josef. Quer vertentes em que basicamente vamos silenciar o gene, quer vertentes em que vamos cortar o gene, vamos retirar a mutação. Mas o que eu ia dizer é que de facto o que acontece é que é de tal maneira relativamente fácil. Hoje em dia pela internet encomenda-se tudo. Encomenda-se o enzima, encomenda-se o RNA e de facto é, digamos, é feito, é feito, digamos, pacote. Vem o pacote, diz a zona que se pretende modificar, manda-se para uma empresa, essas sim, que são empresas que estão disponíveis para fazer a preparação para cada ato, quando vêm para cada investigação, quando vêm a pessoa pega e é quase fazer um bolo instantâneo. Não é quase, eu não estou a referir que na investigação seja apenas isto, mas isto é possível. Portanto, isto atrai as pessoas para fazerem as coisas sem pensarem nas consequências. E por isso mesmo é que neste momento há alterações a nível local, muitas vezes, embora o corte foi acabado de referir, há de facto uma tendência natural de pressionarem os dois tocos que foram cortados, mas pode acontecer que isto não fique perfeito e haja já ali alterações. A mudança de posição dos genes eu não acredito que não dê problemas a curto, médio prazo, muitas vezes, porque a modificação há de prótomo com os genes, que já aconteceu outras vezes, que mudando de posição é suficiente para eles deixarem de estar controlados. Como foi dito há bocado por um deles, os genes são uma orquestra, funcionam de uma forma única, não funcionam com os solistas. Eu quis estar uma citando-a. Está bem, mas isto é só para explicar porque é que eu disse isso. E outra coisa que eu disse, que foi aqui citado, ou foi que escrevi, aliás, é que cada de nós é um doente ou um futuro doente. Isto é uma situação que em termos de negócio penso que melhor não podia existir. Daí o negócio da saúde está cada vez a interessar mais pessoas. E quando eu me refiro a críticas, eu refiro-me a algumas críticas nas multinacionais farmacêuticas. Agora, o que me preocupa neste momento são as firmas de bioinformática que estão introduzidas neste sistema, pura e simplesmente de uma forma que eu acho, digamos, interessadas em ganhar dinheiro, mas, além disso, de uma forma muito simplista, quer dizer, eu acho que tem uma visão do que é o arte médico completamente, absolutamente, digamos, primária, e acho que a única coisa, as únicas coisas importantes no arte médico é o diagnóstico e terapêutico. o arte médico é uma coisa muito mais complexa que envolve, de facto, modelação para os doentes ou para as famílias ou para as pessoas saudáveis quando entram numa situação que querem que esclarece qualquer aspecto ligado à saúde, que não se compadece com a introdução de dados matemáticos. serviço genético para todos exatamente enfatizando que este livrinho não é um ABC de genética, é uma reflexão sobre a genética que interessa a todos. Eu acho que, tal como para o ambiente, tal como para o ambiente, devia haver grupos de cidadãos, não estou a falar de médicos, não estou a falar de juristas, não estou a falar de pessoas ligadas à genética de outras áreas. Cidadãos como há com o ambiente, devia haver pessoas neste momento a preocupar-se com a saúde. Porque eu acho que, como eu acabei à pouco de se enfatizar, a saúde neste momento está a ser vista como um negócio por muitas pessoas, algumas com os grupos, muitas sem os grupos. E, portanto, as pessoas têm que pensar nisto e têm que pensar que é preciso criar grupos de cidadãos, há já noutros países, diga-se a bom da verdade, os ingleses parecem os patetas no Brexit, nisto que patetas não têm nada, estão, de facto, a fazer um grande trajeto nesta área, mas têm mudado o trajeto à medida que aparecem coisas que entram em conflito com princípios éticos ou de defesa dos princípios humanos. Para passar agora nos ingleses é muito interessante, os ingleses queriam que a genómica entrasse a fundo no Serviço Nacional de Saúde e prometeram aos ingleses a seguir aqueles 100 mil genomas que foram estudados principalmente de doentes com várias patologias e também das respectivas famílias queriam ampliar o estudo do genoma e então combinaram com o Serviço Nacional de Saúde quem quisesse fazer o estudo do genoma tinha fazido exatamente. Agora, as grandes firmas farmacêuticas e não só, as firmas que realizam este tipo de estudos resolveram dizer que para fazerem o estudo as pessoas embora e isto faz parte do contrato embora dando o seu material biológico para a investigação que se fazia parte do acordo portanto, só teriam direito a receber resposta aquelas pessoas que tivessem uma patologia ativa as outras pessoas para terem a resposta dando material biológico para a investigação antes só teriam a resposta que se pagassem e imediatamente os ingleses fizeram a aliança que é um grupo o brela de doentes e famílias e disseram coisa em cima de mim é porque isto estabelece logo uma grande iniquidade do Serviço Nacional de Saúde as pessoas que têm dinheiro podem saber o estudo genómico completo e as pessoas que não têm dinheiro não podem saber o estudo genómico completo e portanto o Serviço Nacional de Saúde inglês é igual para todos e portanto isto não pode ser assim 100 mil cidadãos não sei qual que escolheram não viam nem setor por estar como é que os escolheram mas também não sabem eu penso que foi eu penso que foram não são 100 mil cidadãos com patologia ah ah em respectivas famílias não não 100 mil cidadãos com patologias para ter famílias para precisar de melhor patologias cuja identificação é conseguiram identificado múltiplos novos genes patológicos algumas patologias algumas não bastante patologias novas não são pessoas saudáveis são pessoas as pessoas saudáveis são pessoas da família ah algumas desculpa mas quero dizer quero ir uma varação aqui para enfim para contrariar para ser um bocadinho provocador eu perguntava à assistência quem é que gostava de conhecer os seus nomes de encomendar-os mas o que é que significa conhecer é uma coisa saber o que lá está é uma coisa muito complicada olha eu neste momento a resposta é esta aguardo-me mais um tempo mas deixa que já aguarde só quem é que gostava de conhecer os seus nomes quem é que não gostava definitivamente definitivamente eu acho que ganham o que gostavam de saber mesmo assim e a mim chamou muito a atenção uma frase de um físico Stephen Hawking já falecido e incrivelmente ele sobreviveu uma doença que lhe dava uma probabilidade de morrer e diz aqui exatamente e diz o Stephen Hawking aqui o mundo em que apenas uma superilíta cruzidíssima fosse capaz de compreender a ciência e tecnologia avançadas e as suas aplicações seria do meu ponto de vista um mundo perigoso e limitado sim é verdade mas não é só compreender é beneficiar desses conhecimentos que são científicos avançados de facto na prática os benefícios começam a ser começam a aparecer apenas para quem tem ninguém realmente tocou num ponto crucial da sociedade do século XXI mais uma vez que é o problema da igualdade mas antes disso gostava de fazer só aqui uma referência ao seguinte é que no fundo tudo gostei muito de os ouvir para dizer que no fundo este livro ou estes temas porque como disse isto mais que a apresentação do livro é uma oportunidade de conversar há aqui dois pontos que eu salientaria esta tarde que é o eugenismo e o ato médico e depois combinaram a igualdade que era de facto um terceiro ponto que deve ser aqui posto o eugenismo como viram e o livro descreve isso sucintamente ou recorrer do fundo de estudiadores que trabalham nisso a sério sempre houve uma preocupação de cuidar da descendência e isso fez-se efetivamente no início do século XX através das leis do casamento as proibições do casamento e que já vinham de antes o próprio direito canónico já tinha algumas previsões do casamento mas com a evolução da medicina e com a esterilização forçada depois nos anos 20 30 40 e com o supremo horror nazi mas com os programas de esterilização forçada e de genocídio como aconteceu na unha nazi a evolução da medicina de facto a partir dos anos 70 o que é que nos trouxe? terámos um neo-eugenismo muito discreto que nós rendemos por ele e é isso que eu nestes textos procuro por e não sou só eu outros antes de mim Abra, Marce e outros Belgas enfim tantas pessoas que pensaram nisto como certas práticas médicas que nós não rejeitamos com o ponto de vista ético e pessoal que estão previstas na lei portuguesa são de facto algo que permite superar o problema do direito do casamento e passar de facto com o direito médico estamos falando do diagnóstico pré-natal ou seja não temos que nos preocupar muito com o casamento até porque hoje em dia já mais de 50% das crianças nascem fora de casamento porque no diagnóstico pré-natal e bem na minha opinião e a professora Elisa concorda comigo não responsabiliza a mesa naturalmente e a lei portuguesa permite isso o diagnóstico pré-implantatório que é uma evolução dos anos 90 na Alemanha não admite designadamente porque o estatuto do embrião é muito mais respeitado num certo sentido na Alemanha e pelo trauma do eugenismo nazi e portanto não há diagnóstico pré-implantatório na Alemanha e o século XXI o que é que nos está a trazer é isto que estamos aqui a discutir é em vez de limitarmos o casamento ou em vez de fazermos aborto chamarmos mais coisas ou em vez de estarmos a selecionar embriões como se estava hoje a fazer nas clínicas porque essa é uma excelente assistida portuguesa se lésse corrigirmos logo à partida os embriões e até já a descendência desses embriões o que é realmente algo extraordinariamente interessante e portanto o problema do eugenismo que já vem de Platão que vem de sempre a procura da melhor descendência está cada vez mais refinado e apenas chamar a atenção de que é uma palavra tão feia que associamos ideias tão feias mas que quando depois tocamos nos temas concretos vemos que muita gente até nos referentes e se houvesse referentes a coeriria sem pôr em causa ou respeito ou opinião diferente e pela efetivamente e pela densidade problemática que coloca essas práticas eugénicas mas que talvez a terapia gênica venha a solucionar e é isso que é extraordinário é que pode a prazo vir-se solucionar um trauma extraordinário que é interromper uma gravidez ou fazer seleção pré-implantatória de embriões que é obviamente um trauma para o casal e para a mulher e com todo respeito pelo embrião mas que enfim entendemos a sociedade portuguesa aceitável bom a atenção é um tema muito forte que a gênica nos traz é esse o outro tema que está em cima da mesa é como já foi dito o ato médico da substituição do médico por robô e aí está a informática a trabalhar os big data o digital o código digital e tudo isso que pode ser muito interessante até para aquilo que o professor Luís Pereira Almeida dizia do direito ao saber e do direito a conhecer e já não vai ser só daqui a 5, 10 anos ter o relatório por e-mail até vai ser a interpretação do relatório que um robô altamente bem feito e já sabemos que o faz são os big five portanto tem nome é a Google é a Apple é o Facebook é a Amazon e é a Chinesa que eu sou maior para nomes chineses e portanto não só nos vão dar o genoma como nos vão dar a Huawei como nos vão dar até um relatório com base em milhões e milhões de informações e portanto o ato médico está em perigo e nós terminamos a apresentação e eu liso vou recordando que o seu bastionário de ordens médicos está numa luta e ordens médicos portugueses por considerar o ato médico como património imaterial da humanidade e isso é muito interessante portanto salvar este lastro de humanidade a ver uma cara ver um ser humano que fala connosco em situações tão terríveis como ter um cancro como ter problemas cardíacos como ter doenças genéticas mesmo dessas malangélicas está a mesma mas vai começar lá que médicos vai prestar uma doença que é para na trivária que pode chocar na medicina e por isso temos que dizer aos alunos de medicina e por isso temos que dizer aos alunos de medicina e aos médicos que praticam o emprego deles está altamente ameaçado como sabem os empregos que o maior risco torrem não são os manuais são os intelectuais precisamente porque é aí que os computadores são melhores que nós quanto à questão da igualdade ora bem no mundo em que haja terapia génica e pronto eu aqui tenho o grande exercício de dificuldade deste livro permita-me só agora voltar ao livro é o escrever pouco e escrever sem notas de rodapé e acordar os juristas devem ser um sacrifício foi absolutamente o que é a igualdade é o grande ponto porque em 2017 eu voltei a este tema através de uma solicitação do professor alemão pergunto isto se for na ciência ideal sem risco sem perigo será que é possível um dia o direito português admitir isto? eu arrisco em dizer que sim embora possesse de facto o grande perigo que a terapia génica vai trazer é criarmos a sociedade do Albus Axler dos Alphas e dos Betas e dos Ómegas porque efetivamente se não for criado um sistema de grande solidariedade de partida de saber dentro da sociedade e por todo o mundo que permita que todos possam aceder às evoluções científicas é efetivamente um mundo como temos já nos disto pinto muitos filmes a partir em que haverá pessoas super inteligentes pessoas super sobreviventes portanto com o seu sistema corporal muito mais resistente e portanto conseguir logo à partida para além de todas as ajudas que a medicina e a farmácia e os efetivos médicos que estão trazendo ao longo das décadas sobreviver muito mais e com muito mais qualidade de vida agora dizer é uma utopia criar essa igualdade é sempre mas é para a utopia que temos que trabalhar e portanto a ciência tem que progredir com cautela e sempre compartilha de informação compartilha de informação claro que os investidores vão dizer mas partilha como se eu estou a investir bilhões para conseguir fazer este desenvolvimento científico é o dilema é o drama normal de evolução científica nas biomedicinas mas pelo menos jurídica e eticamente e politicamente a orientação tem que ser de maior partilha possível para efetivamente não criarmos uma sociedade que não é só dividida entre países não vai ser dividida em países vai ser uma sociedade como já é hoje através da educação como sabem nós hoje já temos alfas e betas pelos sistemas educativos com as escolas secundárias de elite com os universidades de elite com os sistemas de elite e depois o resto e que já funciona como funciona e que temos classes de pessoas que já são como dizem sem pátria eles vivem nas multinacionais nas mega universidades é-nos indiferente do país onde vivem vivem acima pairam acima do mundo como os terrestres mas isto vai ser multiplicado geometricamente quando introduzimos os próprios nômados disparidades no homo sapiens efetivamente se tivermos classes filhos descendências com muito mais inteligência do que a sociedade atual que é extraordinariamente homogénea aliás é uma das características também é isto é interessante estudar a primatologia o homo sapiens é da espécie mais igual que existe na natureza basta olhar para os cães isto não é brincadeira mesmo assim os antropólogos ensinam-nos isso nós somos e está aqui mas o espaço é tudo oficial ou seja nós somos uma sociedade extremamente homogénea nós a humanidade o homo sapiens somos muito parecidos comparando com outras espécies que existem e de facto a terapia génica tem esse risco e portanto temos que politicamente exigir uma estratégia de conhecimentos referência de conhecimentos entre os países avaliando-nos pode saber-se a relação entre os cães se o senhor se o senhor trumpe é ou não há que a resposta da cientista curta não mas quero elaborar mais quero quero a inteligência é uma coisa complexa não quer dizer portanto eu posso ser ser muito boa numa determinada área ser menos boa noutra área e portanto avaliar a inteligência da pessoa desde que tenha limites intermédios quer dizer que seja considerado os limites normais há uma grande variabilidade da inteligência portanto há múltiplos 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 genes que intervêm na nossa capacidade final de inteligência além disso o ambiente também tem uma interferência importante as linhas de investigação das universidades e da grande da grande farmácia na área da biogenética ou da farmacogenética estão à procura dessas doenças complicadas como a esquizofrenia os cancros ou estão à procura de coisas mais simples a minha primeira questão é que será que há 50 anos ou há 100 anos atrás havia uma maior igualdade do que há do que existe agora e portanto falando de igualdade e um bocadinho no acesso à tecnologia como é que também se consegue nessa perspectiva explicar e defender que o acesso a uma tecnologia de ponta como é o caso da Escolispa de Cargenheim devem ficar restritos apenas a 3 ou 4 centros no mundo inteiro não é? quando temos centros de investigação de ponta também aqui em Portugal como é aqui o caso do Censo Dr. André? Gostei muito da sua pergunta como dizem alguns pensadores nós dignadamente Yuval Harari que já hoje foi citado e que eu também muito admiro nós temos sempre uma ideia muito idílica do passado nós na nossa cabeça imaginamos sempre o passado como um mundo muito bonito e perfeito quando na verdade era também de tremenda desigualdade a ponto justo a nós inimagináveis aliás basta pensar na catástrofe de Moçambique que aliás o professor Porto Regal está a mandar uma equipe para lá esta noite o nosso Instituto de Medicina Legal lá vai esta noite enfim lá chegará amanhã para vermos o que é tremenda desigualdade das sociedades do passado mas não podemos negar que uma terapia génica na linha germinal totalmente livre e descontrolada cria desigualdades naquilo que é uma espécie como dissemos bastante homogénea para efetivamente poder ter grandes diferenças portanto há que calcular isso há que lutar politicamente para que haja divulgação da ciência por todos os países por todas as classes sociais sistemas de saúde solidários em que todas as classes sociais tenham acesso às melhores tecnologias portanto há que politicamente lutar por isso em que todas as classes sociais são importantes e as 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 as